A gente fala agora sobre saúde porque o mês de novembro ele é voltado principalmente para a saúde do homem, né? E nesse sentido as unidades de saúde aqui de Três Lagoas, a gente prepara uma campanha que é o Novembro Azul que neste ano contará com algumas mudanças. O William, o Emerson William, ele tem mais informações pra gente sobre este assunto. Durante todo o mês, órgãos públicos de saúde estarão atuando na campanha Novembro Azul que tem o objetivo de compartilhar e conscientizar a respeito da saúde do homem. E neste ano aqui em Três Lagoas terá novidades. Sobre este assunto eu vou conversar com o médico da família e comunidade Vinícius Neves. Vinícius, explica pra gente qual vai ser as mudanças que terão neste ano aqui nos órgãos públicos de saúde em Três Lagoas. Pra este ano a gente vai tentar tirar um pouco o foco da próstata em si, né? Como era, a gente vê muitas campanhas aí de anos anteriores. Isso baseado até numa orientação do Ministério da Saúde. E tentar trabalhar questões que afetam até muito mais a saúde do homem. Então, a gente tentou estudar aí nos últimos meses o que tem causado mais de fato o problema de saúde até aumento de mortalidade. E vamos tentar trabalhar principalmente prevenção e promoção de saúde voltado pra saúde do homem como um todo. Não focado só na próstata, mas no bem-estar global. Certo. E durante todo esse mês, postos de saúde estarão funcionando em horário excepcional no sábado, né? Explica pra gente. Isso. A gente sabe que às vezes durante a semana, né? Por conta de trabalho, outras questões, o homem não consegue acessar num horário bom a sua unidade de saúde, a sua equipe de saúde de referência, o médico, enfermeiro, farmacêutico, que sempre acompanha. Então, algumas unidades vão ter uns horários alternativos, principalmente aos finais de semana, pra tentar abranger e oferecer melhor acesso pra aquele homem que procura a sua unidade. Importante saber que cada unidade vai ter um horário diferente, então tem que procurar e saber qual horário a sua unidade vai estar aberta aí pra procurar atendimento. E nesse ano também, os postos de saúde estarão oferecendo atrativos pra que os homens vão até, né? Às unidades e realizar os exames e também se divertir um pouco. É isso mesmo? Conta pra gente. É isso mesmo, né? A gente deixou pra cada unidade tentar usar aí a criatividade, no sentido de já tentar atrair o homem, pra não ficar aquela coisa muito só consulta, fechado dentro de um consultório, tentar ver maneiras lúdicas com jogos, envolvendo esporte, né? Futebol, que é uma coisa aí que sempre atrai bastante gente. Então, ver maneiras de que o homem se sinta mais à vontade, tentar trabalhar a ambiência da unidade de saúde pra que seja um ambiente acolhedor, um ambiente até mais divertido e que possa atrair os homens pra fazer esse autocuidado. Legal, isso é muito importante e é muito bom que a Secretaria de Saúde tem pensado nisso. Agora, sobre o câncer de próstata, Vinícius, originalmente o mês de novembro era voltado para a conscientização e compartilhamento de informações a respeito dessa doença. Ainda continua, certo? Vamos só dar uma passadinha sobre o que é o câncer de próstata, como que os homens podem identificar esse câncer? Isso, né? Em anos anteriores, a gente tinha muita ideia de que precisava fazer o toque retal e aquele exame de sangue, o PSA, em todos os homens a partir dos 50 anos. Isso já é uma visão bastante ultrapassada. A gente sabe que, na verdade, fazer exame em todo mundo, isso causa mais malefício do que benefício. O que a gente orienta? Que o homem que seja com sintoma de próstata faça exame. Então, tá com dor pra urinar, tá com sangue na urina, vai no banheiro e sente que, de repente, não esvaziou a bexiga direito ou o jato de urina tá diferente, muito curto. Eles são pessoas que precisam, independente da idade, fazer o exame da próstata. Agora, a prevenção do câncer de próstata não é fazer exame. Prevenção de câncer de próstata é não fumar, fazer atividade física, reduzir o peso, ter atos sexuais saudáveis. Isso ajuda a prevenir o câncer de próstata, outros tipos de câncer e as principais causas de mortalidade dos homens, que são problemas cardiovasculares, infarto, derrame, etc. Por isso que a gente tá trabalhando essa questão mais abrangente, porque previne muito mais coisas. Agora, vamos falar sobre a atualização, a abrangência da campanha. Você falou que outras doenças também serão tratadas, serão colocadas em pauta neste mês nos órgãos públicos de saúde. Explica pra gente quais são essas doenças que mais acometem aos homens, também além do câncer de próstata. Então, as principais causas de mortalidade e morbidade nos homens são as cardiovasculares, infarto e derrame. Os homens morrem muito disso. Então, a gente vai tentar trabalhar o foco nisso daí. Trabalhar a questão de obesidade, tabagismo, prática de atividade física, controle de pressão e controle da glicose. Além disso, os homens sofrem muito de problemas de saúde mental. 80% em média dos casos de suicídio são entre a população masculina. Às vezes o homem não procura ajuda ou acha que saúde mental é uma coisa que não devia procurar, não gosta muito de visitar um psicólogo, por exemplo. Então, a gente está tentando trazer esse alerta de que, olha, procura ajuda, porque nós temos equipes que podem te ajudar a evitar com que isso daí aconteça. Questões de violência também vão ser abordadas, seja violência doméstica, seja violência no trânsito. O etilismo que traz um grande mal, tanto pra saúde do homem, como pra sua família, pra emprego e etc. Então, são essas questões que têm impacto muito grande, pra além da próstata, né? Que também vai ser trabalhado, mas o foco não vai ser só nisso. Vai ser nos impactos negativos que o homem tem diante de uma vida, assim, digamos, desregrada, né? Ou com maus hábitos. Certo. Muito obrigado pelas informações, Vinícius. Então, fica aí. Durante o mês de novembro, de 1º a 30 de novembro, os órgãos públicos de saúde estarão realizando essas ações. Os postos de saúde que ficarão abertos no sábado com horários especiais, você pode conferir no portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. E aí